Música Suspeito caso abuso sexual balabaric minoridade nem lima, nebe acontece e a semana que o Tuk, Polícia deteniona e acela comando município dele. Porta voz peniteli, Superintendente C. Fernando Arauzo Ateten, Suspeito caso abuso sexual balabaric minoridade nem lima, deteniona e acela comando município dele, ou de submeter balabaric minoridade nem lima, primeiro interrogatório e tribunal distrital dele. Não acontece o abuso sexual mesmo que ele, acontece o abuso sexual da aldeia do meu amigo, depois a família, eles vão escorrer na infetoria, e estão inforçando a polícia. Idafali iha baukau, loriba iha posto, loriba iha posto babaukau bila, hodibela hallo identificação ba suspeito sirene. Idafali, iha loran sexta-feira, iha dili, loran sexta-feira, dia 17, de febréio de mil vinteres, horas, sormos e sentou, ou morrem, o dia, e a ida, eu uso sexual, bem, maca halua iha, mandiwana, i suspeito, moço avançar daqui, e hana, e hana, e o polícia, no município dele. Nós ida iha, suai, iha 19, 19 de febréio de 2023, acontece, o abuso sexual, na labrante minoridade, e a fata, iha, sugo, beco, posto suai. Hala, é processo, tehen, cada tipo, barra, e o abuso sexual, e o abuso sexual, e o município, e o ministério público. O que acontece, e a lóxia, e o caso, o rat, e o superintendente, fernando a rosa tutan, quando o abuso sexual, e o município, covalima, penitele, submeto a honra, para o tribunal suai, no suspeito, e a honra, prisão preventiva, no caso, o abuso sexual, e a díli, no balcão, e a tempo, badak, se encaminha, para o ministério público, no tribunal. Enquanto o suspeito, o caso, o abuso sexual, detém a honra, e a cela, comando o município, díli, no balcão, rodigem, apresenta, para o ministério público, depois vítima na Inlima, assegura a honra, e o mamão, para o prédio. João Carlos, marido da Costa, de Amen.